Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Povo do Ar, esta série de Holy Black. Hoje é dia 1º de dezembro e esse é o início do vlog de leitura que eu vou fazer, se tudo der certo, essa série inteira em um mês. Tudo bem que essa série não é tão grande assim, né? São três livros de 300 e pouquinhas páginas. Eu estou aqui no meu horário de almoço e eu vou pegar pra ler O Povo do Príncipe Cruel e eu vou dar uma leiturazinha, espero ler tipo umas 20 páginas talvez. E aí depois eu volto e aí ao longo desse mês eu vou atualizando vocês dessa saga que vai ser ler Holy Black pela primeira vez. Estou aqui de volta com O Príncipe Cruel no meu, em tese, segundo dia da maratona. Assim, vamos fingir que nada aconteceu e que eu não abandonei a maratona no segundo dia e parei de tudo o que eu estava fazendo para ler A Sky Beyond the Storm, que é o último livro da série O Machame Três Cinzas. Eu li porque o livro lançou e aí eu fiquei desesperado, eu precisei ler e aí eu terminei hoje. E aí por isso já voltei aqui para a nossa maratona de verdade, agora vai, eu juro que agora vai. Mas de qualquer forma, provavelmente quando esse vlog sair já vai ter tido, é, saído o vídeo do Vale a Pena ou Não Ler a série O Machame Três Cinzas. Então venham aqui nos cards, sei lá, para assistir. É isso, agora eu vou ler. Eu acabei de chegar no capítulo 4 e no finalzinho do capítulo 3 a Júri, ela fala literalmente assim. É praticamente garantido que Cardan nunca se sente no trono. A gente já sabe o que vai acontecer no final da série, não é mesmo? Então assim, né? Vamos ver para onde isso vai dar. Olá, hoje é dia 11, eu estou no capítulo 15. Eu li bastante hoje de manhã e ontem não muito, mas hoje eu li bastante. É... Estava sem internet até agora, são quase 10 horas da manhã e eu acordei 6, então eu li tipo muito. Considerações, estou odiando praticamente todos os personagens. A Júri é a única personagem que eu gosto, minimamente, não gosto tanto dela assim não. Mas a Vivi eu gosto, ok, a Vivi eu gosto bastante. A Tyreen, estou começando a gostar. E o Marlech, é assim que fala? Não sei, ele também estou gostando um pouquinho porque ele é mal, mas sabe, ele é pai. Então tem essas coisas de tipo, ter uma justificativa. Mas, gente, Cardan é horrível. Tipo, como é que as pessoas gostam dele? Aquele, aquela trupe toda dele, tipo, é insuportável. Eu não consigo entender o como que as pessoas gostam de pessoas assim, tipo, sério. Já me falaram que, ah, não, porque nos próximos livros você vai adorar ele. Mas, gente, não faz sentido, tipo, ele torturou, sabe? Eles todos fazem coisas muito cruéis. Não é possível que, tipo, que existe uma justificativa para você fazer isso. Enfim, não estou gostando deles, mas veremos o que vai acontecer. Outra consideração muito legal é que Vivi é bissexual. Eu amei isso, eu já estava sentindo uma vibe ali, ó, LGBT vindo dela. E aí confirmaram isso também, achei isso bem legal. E, de qualquer forma, eu vou tentar chegar na página 200 hoje. Eu estou na 130 e eu espero terminar esse primeiro livro até domingo. Para na segunda-feira já pegar o livro 2. Então, veremos se eu vou conseguir. Meu Deus, eu estou cheio de olhar. Acabei de acabar o primeiro livro. Não tenho uma opinião muito formada ainda sobre. Eu gostei. Não gostei muito do Cardan realmente. Ele ainda é uma pessoa super irrelevante para mim. Mas a Judy realmente teve um arco muito legal. Ela mudou bastante. Mas não sei, não sei se eu comprei muito a ideia dela ter se tornado essa pessoa tão incrível e maravilhosa. Porque eu fiquei um pouco pensativo. Porque o livro termina de uma maneira que não necessariamente precisaria ter outras histórias. Eu consigo entender o que vai acontecer no futuro. Eu consigo entender qual é o plano. E dois livros ainda para mim parecem ser um pouco relevantes. Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. Acabei de fazer a minha primeira parte de leitura aqui de O Rei Perverso. Estou na página 46. O início do capítulo 4. E... É... Ainda não sei exatamente o que vai ser sobre essa história. Porque eu senti que o primeiro livro terminou de uma maneira bem redondinha. Assim, a gente realmente entende que vão ter uns conflitos. Mas nada alarmante. Mas nessa parte aqui eu estou começando a entender de que vai rolar uma treta aí com outros seres mágicos, digamos assim. E aí eu estou sentindo que vai vir uma coisa daí. Não sei se é isso daí mesmo, não. Mas está legal. Nesse iniciozinho eu senti muito que focou de novo nos personagens que a gente já conhece. E muito neles, no caso, né? Não abrangiu tanto o universo em si como foi o início do primeiro livro. Mas é isso. Vamos ver no que vai dar. Cheguei na página 136 de O Rei Perverso. E... A história está bem melhor do que o primeiro livro. Eu estou realmente muito mais empolgado. Porque tem muito mais coisa acontecendo. Muito mais caos e pequenas intrigas. E aparentemente alguém vai trair alguém. E assim, está bem legal. Princípios de guerra começando. Então realmente eu entendo qual vai ser o propósito da trilogia. E... Meu Deus, eu estou com uma cara de acabado ali. Eu estou com muito sono. Enfim, o livro está ótimo. Estava aqui sentado na minha rede lendo. Mas já está escurecendo. Então eu não estou mais conseguindo ler, não é mesmo? Então... Estou entrando aqui no meu quartinho. E para atualizar vocês sobre... As coisas que estão rolando dentro desse livro. Porque assim... Está muito realmente melhor do que o primeiro. Eu estou muito mais empolgado. O segundo livro, ele realmente tem diversas nuances, assim, que a Holy Black conseguiu incluir dentro da história. Para fazer o leitor ficar mais curioso em ler. Eu já percebi que a Judy, ela mudou muito. E é muito legal ver que tipo, que a Holy Black, ela incluiu pequenas coisinhas ao longo do primeiro livro. Mas bem pouquinho. E nesse segundo tem várias cenas incríveis. Em que ela vai colocando pequenas situações para a Judy. Ela ir se provando e mostrando que ela realmente é uma assassina, né? No fim das contas é um pouco disso. Mas mais do que assassina, né? Que ela é uma espinha realmente. E tem muita metáfora. E eu amo isso. Porque o primeiro livro, ele me soou muito básico. E muito juvenil mesmo. Nesse sentido de ser só uma história. E esse segundo, a escrita da Holy Black, ela tá muito mais refinada, digamos assim. Em que, às vezes, ela diz uma coisa sem ter dito nada. Tipo, normalmente é quando termina o capítulo. Que ela termina o capítulo de maneiras do tipo, e eu joguei uma coisa pela janela, sabe? Pra parecer que ela tá tipo, se desfazendo de uma coisa. E que ela está mudando. Passado muitas cenas com metáforas. E eu amo isso. Porque realmente torna a escrita muito mais inteligente. Porque a gente realmente tem que parar pra pensar no que aquilo ali tá significando. E eu estou na página 185, no capítulo 20. E são 30 capítulos, então falta muito pouco pra terminar. No caso, um pouquinho mais da metade, né? Não vamos mentir. E eu hoje quero chegar, no mínimo, na página 200. Né? São umas 15 páginas aí. Então eu espero conseguir fazer isso. Até mais. Agora eu vou tomar banho, porque tá muito calor. Meu Deus do céu. Eu acabei a partir um do livro. Estou na página 215. E acabou de rolar um plot twist muito louco. Eu realmente não estava preparado. Eu achava que ia acontecer uma coisa. Ia acontecer uma coisa completamente diferente. E não foi só um plot twist. Foram dois ao mesmo tempo. E eu realmente tô tipo... Meu Deus do céu. Eu terminei de ler o Reperverso. São tipo, nove horas da manhã. Eu hoje acordei de madrugada. Porque, na verdade, ontem eu tava lendo. E aí eu dormi. Aí eu acordei tipo, quatro horas da manhã. E eu tava completamente sem sono. E aí eu li mais um pouco. Aí faltavam 60 páginas quando eu terminei de ler. E aí eu acordei. E a primeira coisa que eu fiz foi terminar. Porque realmente eu parei numa parte muito, 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 muito impactante. Que realmente eu precisava, tipo, saber o que ia acontecer. E essas últimas 100 páginas foram, tipo, incríveis. Realmente muitos plot twists. Muitas coisas aconteceram. E, meu Deus, melhorou muito do primeiro livro pro segundo. Mas, mesmo assim, o segundo livro também terminou dessa mesma maneira. Que dá a entender de que não necessariamente o pessoal precisava ter algo a mais. Mas, meu Deus do céu, é muito bom. E agora eu vou tomar banho. Porque tá um calor desgraçado. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é ler o Rainha do Nada. Eu espero hoje passar o dia inteiro lendo. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou ver se eu dou uma intercalada entre ver série e ler um pouco. Tipo, ver um episódio e aí ler. Pra também não ficar muito cansativo. Mas, sério, meu Deus do céu. O final, os plot twists. Holy black. Gente, o calor tem que acabar. Sério, basta. Muda, Brasil. Eu não aguento mais sofrer com o calor. Mas, de qualquer forma, eu estou na página 47 de Rainha do Nada. Tá legal. Mas, bem naquelas. Porque, aparentemente, todos os três livros começam, mais ou menos. E aí, depois que eles engatam mesmo. Então, veremos aí no que vai dar. Isso é um tipo, sei lá, uma hora da tarde. Então, assim, acho que espero ainda ler mais um pouco ainda hoje. Estou na página 100, exatamente, do livro do Rainha do Nada. Terminei o décimo capítulo. E eu li bastante agora. É, dividi, né, digamos assim. Li 50 páginas depois de mais 50. Mas eu não aguento mais ler. Aí eu vou ver alguma série. Não sei ainda qual. Pra dar uma descansada. E aí, de noite, eu volto a ler. Mas, esses últimos capítulos foram muito bons. Porque foram muito curtinhos. E com coisas acontecendo freneticamente uma atrás da outra. Mas, tá muito calor. Então, tipo, não tô conseguindo, tipo, realmente aproveitar a leitura. Aí, eu também cansei, né? Li 60 páginas de manhã de O Reperverso. E agora eu li praticamente 90, 100 de Rainha do Nada. Então, assim, já li muito. Vamos com calma. Cheguei na parte 2 do livro. Exatamente na página 149. Eu estou, tipo, na metade do livro. E é o primeiro dia que eu tô lendo. Então, assim, realmente esse livro tá fluindo muito rápido. Os capítulos são muito menores. Então, realmente a leitura tá fluindo bem. E eu espero conseguir ler um pouco amanhã. Acordei. E já comecei a ler. Eu tava lá fora lendo. E, meu Deus. Eu estou na página 241, no capítulo 25. E a história tá muito louca. Meu Deus do céu. Não sei. Eu tô perdido até. Já passou até da hora de que eu tinha que parar de ler. Mas, tudo bem. Tá muito legal. Rolaram alguns outros plot twists. E eu estou bem empolgado. Já tô aqui, já, como, pensando no horário do almoço pra eu voltar a ler. E eu acho que hoje eu termino de ler. Faltam 50 páginas. Incluindo o epílogo. Então, assim, tipo, falta muito pouco. É... Se tudo der certo, hoje eu termino. Eu acabei de terminar. Oficialmente, a Rainha do Nada. Eu confesso que eu dei uma dormida nesse final. Não porque é chato, mas porque são 15 pra 1 da manhã. Mas eu tive que dar uma relida no finalzinho. Eu... Faltavam 30 páginas pra terminar. Coisas, assim, que eu já imaginava que poderiam acontecer. Eu gostei bastante. É... Achei que faz bastante sentido por a série ser uma série mais jovenzinha. Com certeza eu gostei. É... Realmente cumpre o que prometeu. A Holy Black, ela consegue entregar uma história realmente bem legal. E também ela consegue fazer diversas brincadeiras e jogos, assim... Com trocadilhos. É... Na... Na escrita mesmo e nesse final. Também fica um pouco em aberto. Parecido com o final dos outros dois livros. Mas esse, de fato, eu não consigo imaginar nada para continuar a história. Obviamente tem muita coisa que pode acontecer. E, inclusive, eu espero que ela continue nesse universo. Porque eu gostei muito desse universo. E eu sei que ela tem vários livros extras aí. É... Não necessariamente eles continuando sendo protagonistas. Mas... Para a gente realmente continuar sabendo mais sobre o mundo das fadas e coisas assim. Porque eu realmente achei muito legal toda essa mitologia que ela criou. E amanhã de manhã eu vou gravar o vídeo do Vale a Pena ou Não Ler essa série. Falando sobre toda essa minha opinião. Juntando aqui, resumindo tudo o que eu falei ao longo desse vlog. E também outras coisas que eu pensei e não comentei. Então, o vídeo vai estar aqui nos cards. Eu vou postar se tudo der certo. No mesmo momento em que sair esse vídeo. Então, vai estar lá aqui na descrição também. E aí, me comentem. O que vocês acharam desse vlog? Eu não sei fazer vlogs. Então, assim... Desculpa. Não sei exatamente o que eu deveria ter feito. Mas... É isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até agora. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo. Me diga o que você já achou. Se você já leu a trilogia do Povo do Ar. Se você quer ler, me diga o que você espera. Inclusive, se você quiser comprar um desses livros. Aqui na descrição vai estar o link pra você comprar lá na Amazon ou na Submarino. E aí você vai estar ajudando muito o canal se você estiver fazendo isso. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou dormir. Tchau. 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 Tchau.